Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Espero que você esteja bem, por aqui estamos levando, na medida do possível. Tem muitas amiguinhas e amiguinhos chegando, sejam todos bem-vindos. Peço perdão para as pessoas que deixou os comentários, eu ainda não respondi gente, mas eu estou respondendo. É porque o vídeo do tour traz muita gente nova e acaba trazendo muitos comentários, né? E aí eu estou respondendo. Também tem o vídeo das compras, que eu também estou respondendo os vídeos, então eu sempre tiro um tempinho do meu dia para poder responder. Mas se eu ainda não respondi seus comentários, não se preocupe que eu vou estar lendo e vou estar deixando o coração, tá bom? Então, eu vou conversar aqui rapidinho. Tem algumas amiguinhas, sempre me chamam aqui no canal, nos comentários, então lá no Instagram. Falando, Aline, me ensina, me fale como é que cria o canal, queria tanto estar gravando minha rotina. Mas eu tenho vergonha, queria gravar meus cabelos, cuidando do cabelo, de maquiagem, mas eu tenho vergonha. E aí eu sempre dou uma palavra de apoio para essas pessoas, né? Para não ter vergonha, gravar sua realidade, sua simplicidade, que as pessoas gostam disso, de pessoas verdadeiras. E deixar a vergonha de lado. E eu sempre falo assim, que a pessoa que quer criar um canal, deve preparar o psicológico. Aí se você me perguntar por quê, porque vai chegar muitos comentários bons, muitas pessoas que vai querer te acompanhar de verdade, vai deixar comentário para você de apoio. E vai ter muitos comentários de pessoas que talvez nem te acompanha, mas vai te criticar de qualquer jeito, falar mal de você. Então você tem que estar com o seu psicológico preparado, forte, porque determinados comentários, gente, se você já está meia pra lá do que pra cá, vai acabar com você. Acabar com você, quero dizer assim, acaba te deixando mais pra baixo ainda. Ultimamente, né, eu tenho muitas amiguinhas aqui que gostam de me acompanhar, gostam de acompanhar minha família, minha casa, meus filhos. Eu gosto bastante, você entendeu? Tenho muitas amiguinhas que eu converso bastante, respondo os comentários, tudo direitinho. Mas tem muitas pessoas que vêm aqui e descem a madeira em mim, entendeu? Tem comentário que eu não ligo, deixo pra lá. E tem crítica assim que a pessoa tem, eu sei, quando é uma crítica construtiva, quando é uma crítica de ofender nas pessoas, né? Tem muitas amiguinhas que falam assim, Aline, evita deixar os meninos sem roupa, porque a internet tá assim e assim. É uma crítica construtiva. Tem amiguinhas que falam assim, Aline, grava vídeo pensando mais em você. Uma crítica construtiva, que eu nem vejo isso como crítica, eu vejo isso como uma dica que tá me dando, pensando em mim. Mas tem gente que te xinga, que fala seu desfeito. Eu sempre venho recebendo alguns comentários, gente, não é muito também não, se eu falar que é muito, eu vou estar mentindo. Alguns comentários que eu mesmo tenho vergonha e acabo apagando, porque pra quem não sabe, minha filha que é ela que edita meus vídeos, ela que cuida do meu canal, os comentários é eu que respondo, alguns comentários é ela que responde, entendeu? Mas a maioria dos comentários é eu, mas ela sempre tá lendo porque a notificação chega. Quando vocês mandam um comentário pra mim, a notificação chega no celular dela, porque ela edita meus vídeos pelo celular dela. Então, tem hora que eu vejo rápido assim, vou e apago, e ela às vezes lê o comentário, ela bloqueia a pessoa, as pessoas falando dos meus dentes. Ah, uma mulher, foi até no vídeo do Tu, uma mulher com uma casa desse, um espelho desse, desse daí, deveria olhar por dente dela, ela deveria ter vergonha de tá gravando vídeo. Olha o rosto dela, como é todo manchado. Daqui um dia o marido dela vai largar ela, porque ninguém merece tá com os dentes desse de uma mulher, com os dentes desse do lado, entendeu? Então, gente, são comentários assim que é pesado. Quem é que iria tá com os dentes assim? Ninguém sabe, porque todo mundo sabe que pra poder cuidar dos dentes mesmo, é caro, não é barato. Pra você fazer uma coisa bem feitinha, é caro, não é barato. Eu tava fazendo, gente, meu tratamento no meu dente quando eu tava trabalhando. Mas depois que eu saí do trabalho, eu parei de fazer, porque só o maridão trabalhando e eu também não tava recebendo do YouTube. Mas agora que eu tô recebendo do YouTube, todo mês, quando eu recebo, porque o YouTube é assim, eles não valorizam os canais pequenos, eles valorizam e pagam bem os canais grandes. Quem grava vídeo aqui sabe, né? Que tem um canal, no mesmo padrão do meu aí, com 30 e poucos inscritos, sabe que o YouTube não paga bem pra essas pessoas. E aí, quando eu recebo, eu tiro um dinheirinho, tô juntando no banco, pra quando eu vou fazer meu tratamento no meu dente, eu fazer de vez. Porque, gente, tem caso que precisa arrancar um dente, e aí você vai arrancar o dente, vai ficar com o lado vazio do dente, não, então você tem que estar com o dinheiro pra poder cuidar dos dentes, quando você parar pra poder cuidar, você fazer logo as coisas que tem que fazer. E aí, esses comentários dizendo que meu marido vai me largar por causa da minha boca, como é que pode ficar com uma mulher desse jeito, uma mulher com uma casa dessa bonita, e os dentes desse jeito, que ele deveria ter vergonha. Então, são comentários assim, ninguém sabe o que a gente já passou, pra gente chegar a nenhum ponto de meus dentes estar desse jeito. A gente construiu nossa casa, então a gente abriu mão muito de cuidar da gente, pra poder dar um teto pros nossos filhos, da gente sair do aluguel, pra gente dar prioridade. A gente veio construir em cima da casa do meu sogro, a casa do meu sogro não tinha estrutura pra laje, não tinha laje, a gente teve que fazer tudo, depois a gente teve que ajeitar lá embaixo. Então, gente, tudo isso foi muito gasto que a gente pôs, ou a gente bateu duas laje, construiu lá em cima, entendeu? Agora que a gente deu uma parada pra poder quitar as dívidas que a gente fez, ajeitando a casa, comprando um broco, cimento, essas coisas, até hoje meu esposo paga empréstimo que deve aí, entendeu? A gente tem quatro filhos, então a gente tem que dar prioridade na nossa alimentação. Às vezes as pessoas veem a gente comprando uma coisinha assim pra dentro de casa, pensam assim, ah, já tá ganhando bem do YouTube. Não, gente, porque tem mês que eu nem recebo do YouTube, às vezes sobra qualquer dinheirinho assim, meu esposo vai e me dá. As pessoas não sabem a luta que a gente já passou, pras pessoas chegarem assim e falarem que meu marido vai me largar por causa dos meus dentes, que eu com a casa bonita e uma cara dessa toda manchada, o cabelo sem cuidar, que como é que me fica com uma mulher dessa, com os dentes todos estragados desse jeito, que em vez de tá ajeitando a casa, deveria cuidar ela da boca, que é o cartão de visita. Então tem comentário assim que eu vou e apago, porque imagine só minha filha tá vendo determinados comentários falando da própria mãe. Tem hora que eu não vejo, ela vê, ela responde mesmo a altura e depois bloqueia. E eu quando eu vejo eu apago e bloqueio. Mas é uma dor assim tão triste assim de você gravar seu vídeo assim, você não tá fazendo mal pra ninguém. E vem alguém assim e critica você, uma crítica assim, que você sabe que você não tem jeito. Porque, gente, se eu tivesse jeito, você acha que eu ia acreditar com meus dentes assim? Tem hora que eu tenho vergonha de dar risada. Tem hora assim que as pessoas chamam a gente pra ir pra determinado lugar e eu nem vou. Porque eu já recebi uma crítica dessa aqui. Então, se essa pessoa falou aqui, imagina as pessoas que estão perto de mim, e aí que vão ver e vão perceber. Então, isso mexe com o psicológico da pessoa. As pessoas criticam e não sabem que uma pessoa aqui, ó, tem coração. Né? Então, é essas coisas assim que eu sempre tô falando pras amiguinhas que querem criar. Talvez, amiguinhas, você não possa ser que você não tenha. Essa amiguinha que quer criar canal, as amiguinhas, não tenha defeito nenhum. Nem o rosto manchado, nem os dentes estragados, nem o cabelo sem ajeitar. Mas aí eles vão inventar qualquer coisa de você. Até uma panela que você não arear direito, eles vão criticar e vai falar mal de você. Ou até mesmo de seu esposo. Qualquer coisa que tiver, eles vão criticar. Então, prepare seu psicológico, entendeu? Porque o psicológico da gente adoece. Adoece a gente de um jeito. Tem dia, gente, que eu falo assim, ah, eu não quero gravar, não. Mas depois eu vejo assim, tanta luta que a gente já passou. Ó, ó, ó as pessoas que gostam de mim, que Deus colocou pra me acompanhar, entendeu? Então eu vou e levanto e vou gravar meus vídeos, né? E crítica vai vir. Quando eu falo essas coisas aqui pra vocês, aqui, não é pra ofender as amiguinhas que gostam de mim, que sempre deixam nos comentários, que às vezes me dão uma dica, faz uma crítica construtiva. Não é que eu tô falando de vocês. Tô falando dos comentários pesados que eu recebo em relação aos meus dentes, ao meu rosto, entendeu? Mas é isso, pessoal. Tem um menininho aqui, ó, que vai pro posto, né, Lucas? Vai pra onde, Lucas? Diga, eu vou tomar vacina, né, Lucas? Hein? Aí o pai tá aqui, ó. O pai que vai levar hoje e deu banho. Né? Você gosta de ir mais, papai? Gosta? Você gosta de ir mais e o pai, é? Hein? Você vai solar, pai? Eu não vou solar, porque eu sou homem, diga. Retado. Esse conjuntinho aqui eu comprei na loja de 20. Olha o tecido dele, muito bom de algodão, tá vendo? Bem bonito mesmo. Ele é bem bonitinho. Hoje em dia as pessoas vestem até as criancinhas de domingo, assim, até com a roupinha boa. Olha que desenho, bem bonito. Minha unha soltou aqui, ó. E aí, ó, como tá bem bonito, ó. Eu comprei tamanho de um ano. Regatinha, o tecido bem fresquinho, de algodão. E o pai tá bem ali, ó. Limpando o vidro da criança. E esse shortinho aqui, ó, que lindo. Só tinha esse lá, gente. Porque eu ia trazer mais. Só que aí, só tinha esse aqui lá. E eu tava cheio de saco, aí eu não quis coisar. Presta atenção. Esse aqui foi 20 reais. Lindo. Esse daqui eu comprei na CEA. Na CEA também, tamanho? 60. Tamanho? Um ano também. De 12 a 18 meses. Olha o valor desse aqui. 50 reais. O mesmo tecido. O mesmo tecido do short. O mesmo tecido não é estampado. O mesmo tecido. Esse aqui é do Simba, tá vendo? Olha a brusa. Tá vendo aqui? Olha aqui, ó. 50 reais. Tá vendo a brusa? A brusa também. É da BS. Ó, o mesmo tecido também da brusa. Imagine. Quer dizer, 50 reais na CEA. E 20 reais desse aqui, ó. Lá na loja de 20. E eu ainda comprei esse daqui pra Luquinhas também lá na CEA, ó. Olha esse aqui da CEA. Olha, gente. Tá aqui, ó. Dançando, ó. Dançando a música do Bolo Fofo. Olha como tá parecendo um homenzinho, gente. Olha o conjuntinho, meu Deus. Vê se eu aguento com isso. Cadê, pai? Cadê? Papai quer pitear o cabelo. Dá o pente a papai, dá. Ah, ele sabe o que é que ele tá invocado, gente? É o chinelo. É o sapatinho que ele não gosta muito. Aí ele fica agoniado pra tirar. Isso aí vai ser filho de... Como é que fala que o pessoal fala de índio? É igual o João, né? Lembra? João é assim mesmo. João veste a roupa, gente. Quando chega em casa se desmonta tudo rápido. Olha como tá a roupinha. Tão bonitinha. Mostra, pai. Mostra. Mostra aqui o que é bonito e valeu a pena. Tem que mostrar. Tão bonitinho pra dar de presente, gente. Até mesmo pra dar de presente. 20 reais. Eu acho bem baratinho pra pessoa dar um presente. Olha como tá bem bonitinho. Né, Lucas? Dá o beijo pra tia. Dá, pai? Não quer não, gente. Não quer. Não vai dar não? Dê tchau pra tia. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau. Tchau. Ele olha pro pai, ó. Neném. Bom dia, gente. Acordei bem cedinho. Já tomei um banho. Já passei um café. Coloquei também um pãozinho de queijo. Pra poder assar. E agora são cinco e alguma coisa. Agora vou tomar um cafezinho ali. E vou conversar um pouquinho com Deus. Vou fazer meu devocional. Tá me fazendo muito bem. Tô lendo esse livro aqui, ó. Forte. Pensei em um devocional bom. E aí eu gravei pro Instagram. Acabei não gravando pra aqui. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Tirar meu momento. Cedo. Que aí não tem zoada de ninguém. É bom a gente parar assim um tempinho. Pra ficar... Conversar com Deus. Ficar mais próxima de Deus. E... É bom quando tá tudo em silêncio, né? E aí as crianças agora tão dormindo. E aí... Eu gravei pro Instagram. Não gravei pra aqui. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Passei, gente. Um cafezinho, ó. Fresquinho. Olha que maravilha. Passei um pãozinho ali. E agora eu vou fazer meu devocional. É esse aqui, ó, gente. Pensei em um bom. Também tem esse daqui, ó. Café. Tá de cabeça pra baixo. Café com Deus. Esse aqui também é muito bom. E é isso. Tchau. 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 Eu já tomei meu cafezinho, já fiz meu devocional e agora tem uma criança que já acordou, já tá aqui, ó. Né, Flumininho? Vamos dar bom dia pra xixixia? Vamos dar bom dia. Vamos clarear o rosto. Diga bom dia. Bom dia. É. É. Diga bom dia, titia. Diga aí. E aí tá aqui, ó, o molequinho. Né, titia? Papá. Papá não, mamã. Já sabe falar, gente. Papá e mamã. Papá, fala aí. E depois eu vou mostrar pra vocês o que a Lupinha tá fazendo agora. Lupinha tá ficando soltinho. Ó, solto, solto. Fala com a titia. Diga bom dia, titia. Faz o bichinho pra titia aí, bichinho. Bichinho, faz o bichinho. Imaginem, pessoal. Lupinha tem dez meses, né? E aí ele tomou a vacina de nove. Porque quando era pra... Quando eu fui dar de nove meses, ele tava meio gripadinho, aí não pôde tomar. E aí a gripe de Lupinha, quando Lupinha pega a gripe, aí fica um bom tempo assim, oito, sete. Cê entendeu? E aí, quando eu fui dar de novo, o posto aí tava com problema. Fui lá na cinco, tava fora do sistema, alguma coisa assim. E aí não pôde dar. Depois eu voltei lá no posto de novo, o ar-condicionado da sala da vacinação tava quebrado. E aí, quando eu dei agora, Lupinha, bom, bom. Quando o Lupinha tomou a vacina da gripe, o Lupinha ficou gripado. E aí eu também já dei, Nilara, Nijuão, todos dois, gente. Ficou, todos os três ficaram gripados. E aí tá aqui, né, Lupinha? Gripado. Vê se aguenta. Né, Lupinha? E aí, deixa eu contar pra vocês. Lupinha, não nasceu um dente até agora. Né, Lupinha? Tá com dez meses. E desde os seis meses que tá todo inchado e a gente achando, até o médico achando que ia sair dente logo. Pois bem, não saiu, mas ele tá ficando em pé. Já fica em pé soltinho, pessoal. E aí ele quer dançar em pé, todo duro. E aí ele cai, ele se segura na parede e fica solto de novo. Aí tá assim, mas dente que é bom, nem sinal. E aí, como eu levei todo mês, ele tem consulta, né, com a pediatra. E aí a pediatra falou que tem até um ano pra nascer, mas que tava inchado. Já tava todo inchadinho, né, Lupinha? Mas ele é uma criança muito esperta. Eu acho que é por causa de João Marlara. Tem dia, pessoal, que João Marlara corre na frente, ele vai atrás e Tica atrás dele também. Tica morre de medo de Luquinha. Né, Lupinha? As crianças não tem paz. Mais tarde eu vou mostrar pra vocês uma coisa que o Luquinha tá fazendo. Eu já mostrei lá no Instagram, mas aqui no canal eu não mostrei ainda. Luquinha até traquina. Né, Lupinha? Não quer ficar de fralda. Fica o tempo todo arrancando a fralda. Pra ficar olhando pra baixo, pra ficar olhando pro Binga. Aí tem hora que ele tá em pé, aí ele fica... Quando ele vai fazer xixi. Aí quando ele tira a fralda, ele começa a ficar olhando. O Binga saindo xixi. Aí ele fica toda hora olhando, dando risada. Né, Lucas? Não fique contando, meu segredo. Diga, não conte, meu segredo, batistinha. O segredo só é meu. Né, Lucas? Diga, não conte. Não conte esse segredo pra titia. Não pode. Né? Vou fazer o Mingau de Luquinha. Já botei até água aqui, ó. Acabou fervendo. Porque eu parei pra brincar ali com ele. Eu vou fazer o almoço hoje. Preciso ir pra casa. E hoje eu vou fazer uma comidinha bem gostosinha, bem leve. Filé de melusa, tá vendo? Vou fazer uma saladinha de verdura, um azeite de oliva. Já achei aqui, gente, ó. Esse aqui, ó. Feijão verde. Esse tempo todo, sempre procuro aqui. Eu não acho. Eu acho que pra poder... Tem uma criança aqui que tá reclamando, ó. Engateando, ó. Eu não acho aqui, nem aqui na 10, nem na 10 e nem aqui na 5. E aí, eu fui lá na 10 esses dias e entrei no Mix pra comprar qualquer outro negócio que o Mili pediu pra eu comprar. E aí, quando eu cheguei lá na parte da seção de verdura, eu vi esse feijão verde, ó. Ó o quilo. Aqui nem meio quilo. Né? Tem quase 400 gramas. 11 reais. Eu fui e comprei, ó. E botei no congelador, ó. Porque pense em um lugar aqui que a gente aqui não encontra quase nada. Tá vendo? 12 reais. Aí, eu vou tirar um pacotinho desse. Eu vou fazer com peixe. E vou guardar esse daqui. Aí, eu comprei logo dois. Porque esse eu não encontro. E é tão bom o feijãozinho verde, né? Aí, eu não sei se eu vou fazer de caldinho pra comer com isso aqui. Ou se eu vou fazer ele tipo tropeiro. Vou ver o que é que eu vou fazer. Mas aí, graças a Deus, eu encontrei. Era pra eu ter comprado mais. Só que eu não tava sem dinheiro. Só dois pacotinhos desse aqui, ó. Deu 12 mais 11. Deu quase 23. Ou foi 24 reais, gente. Esses dois pacotinhos. Mas eu tive que trazer. Assim, porque eu não acho lugar nenhum aqui, ó. E esse peixe é rapidinho. O feijão também é rápido. Só vou fazendo mesmo a saladinha. Com verdura. E é isso. Nosso almoço hoje vai ser leve. A chance, I swear, I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. Cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. Já escaldei aqui, tá vendo? Que maravilha. Já escaldei aí. Sobe essa água assim, desse jeito, né? Porque é feijão verde. Tá vendo? E aí, vou escorrer aqui agora. Já tirei também as verduras. Que eu vou fazer a salada, né? Com azeite de oliva. E, como vocês viram aí, já cortei aqui, ó. Bacon. Só tem mais a parte da carne. Aqui tem os pedaços de carne do sol. E aqui tem o peixe. Que eu vou botar na água aqui, né? Pra poder lavar com limão. E depois temperar com alho, sal, limão e cominho. Peguei aqui tomate, cebola. Que eu vou cortar aqui. E vou pegar o coentro, que é pra poder temperar o feijãozinho tropeiro. E aí, vou pegar o coentro, que é pra poder temperar o feijãozinho tropeiro. E aí, vou pegar o coentro, que é pra poder temperar o feijãozinho tropeiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Comprei logo dois pacotinhos Olha pra isso A verdurinha já tá aqui, ó Que eu ia fazendo um vapor Só que acabou que eu cozinhei rapidinho E é isso, gente Nosso almoço hoje daqui vai ser bem levinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fogão aqui a todo vapor, gente, ó Ó o peixe como é que tá bem fritinho Crocante Arrozinho aqui já tá aqui no fogo Ó o feijão tropeiro Que delícia Comidinha bem leve E aqui eu piquei alho Pra poder passar A verdurinha Vou dar uma refogadinha no alho aqui, ó Como vocês viram aí Eu cozinhei aqui a verdura Que só é mesmo Cenoura, batata e couve-flor Pra poder passar aqui Vou finalizar ela com Orégano e Cheiro verde Que é coentro Que é a única coisa que eu tenho é coentro Então vai ser isso aqui mesmo Como vocês viram? Enfim, gente Terminei aqui De preparar o almoço Tá toda fresquinha hoje Hoje eu caprichei aqui no almoço Com o almoço rápido E bem Bem leve O maridão aproveitou Fez um suco de acerola Já dei comida pra Luquinha Da papinha dele João, mas Lara já tomou banho Agora Falta oito Pra as doze Então dá tempo suficiente De a gente sentar aqui rapidinho Pra almoçar Porque eu já desbaracei o cabelo de Lara, né? Só falta só mesmo Depois se sentiar direitinho Pra eles irem pra escola E é isso Vou virar aqui pra mostrar pra vocês Pensa aí, gente Um almoço fresquinho Delicioso Muito bom Aí eu vou virar aqui agora Aproveitei aqui Eu botei essa mesinha aqui Do dia a dia mesmo E aí Ó a saladinha De verdurinha Peixinho frito Empanado Feijãozinho Não pensa esse feijão Pensa esse feijão, gente Tá uma delícia Muito bom Só porque eu fiz não Mas tá uma delícia mesmo Ó Olha pra isso Aí eu achei melhor deixar assim Porque quem quiser Bota farinha Pra não precisar misturar tudo Feijãozinho verde É uma delícia Suquinho de acerola Da fruta O arrozinho aqui, ó Bem soltinho Comidinha caseira Hoje não teve feijão normal Mas olha pra isso Que feijão delicioso Feijãozinho tropeiro É uma delícia, gente O peixinho Que eu botei aqui assim, ó Peixinho E a saladinha Agora vamos almoçar aqui Que já são 12 10 pras 12 Dá tempo os meninos almoçarem Pra poder a gente ir Levar ele pra escola Pode vir, João Marlada E aí Só porque ele só... Oh, miss you Oh, miss you Joãozinho tá aqui, né, João? Deixa eu ver, João, como é que tá. Depois eu mostro o celular. Mostra se você gostou, João, da garrafa. E o relógio, vem mostrar aqui pras titias. Olha, gente, as garrafas tão bonitinhas. Mostra aqui de perto, João. Vem cá. Olha, gente, a garrafinha tão bonita e cabe bastante água, ó. Você gostou, Juju? Cadê o seu, Lara? Gente, ó, parece que vai ser bolinha, não é muito. Bolinha, aí. Mostra o relógio. Bebe água aí pra ver. De verdade. Olha essa Lara. Lara é arteira, viu, gente? É de mentirinha, é de verdade. Gostou, Larinha? Olha o relógio. É, combinou. Não dá diferença, só isso daqui, ó. Mas a diferença do hoje não dá. Ó, João. O João gostou, né? Como é, Lara? Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.